Quando os animais invadem as plantações, a responsabilidade pelos danos é de quem tem as plantações ou é de quem tem os animais? Depende. Como assim depende? Depende da sociedade, depende do momento, depende do ambiente que está localizado. Por exemplo, na Inglaterra se convencionou a ideia de que quem teria a responsabilidade por isso seriam os criadores de animais. Por quê? Porque na Inglaterra você tem terras pequenas, certo? Então você tem menos espaço para criar os animais e, portanto, é mais fácil você estabelecer um perímetro e cercá-los. Já o oeste americano, os proprietários de terra eram donos de vários hectares de terra, de tal forma que fazer o perímetro e o cercamento, você manter os animais presos em determinado local, exigiria muito mais recursos e muito mais trabalhos. Então se convencionou, na situação americana, a dizer que, na verdade, era a pessoa que ia plantar que deveria se certificar de manter segura a sua plantação contra invasão dos animais. Então, veja, nunca que, tipo, ah, vamos supor agora, vai ter um governo mundial que vai definir quem tem a razão nessas situações. Então ia deixar de levar em consideração situações peculiares em determinadas localidades, que seriam muito melhores absorvidas e transformadas em legislação.